Oi pessoal, como vocês amam dicas de saúde? Hoje eu trouxe uma receita poderosa. Eu tomo esse chá com frequência. Ele é ótimo para quem precisa dormir a noite toda, acordar descansado e acordar bem disposto. Se você assim como eu, às vezes demora a pegar no sono, porque está sempre com a mente cansada, acorda a noite toda e já se levanta no outro dia cansado, esse vídeo é para você. Mas antes de te ensinar essa receita poderosa que eu aprendi com a minha avó, eu gostaria de saber se você gosta de receitas naturais para a saúde. Se sim, comente. Quero mais dicas. Se tiver muitos comentários, vou continuar trazendo essas dicas, tá legal? A dica de hoje é um chá muito simples de fazer, mas contém ingredientes importantes para quem tem dificuldade para dormir e ajuda a aliviar o estresse e a ansiedade. E se você conhece alguém que tem esse problema, que não consegue dormir a noite toda, já marca ela aqui nos comentários. E o principal ingrediente da dica de hoje, eu tenho certeza que você deve ter aí na sua casa, que é alface. A alface contém em seu talo uma substância chamada lactocina. Essa substância atua no organismo como calmante, que é excelente para quem precisa dormir a noite toda. Já aconteceu de você estar com a mente agitada e não consegue dormir de jeito nenhum? Pois é, este chá é ótimo para te ajudar a relaxar. Conte para mim quantas horas por noite você consegue dormir e se você tem o hábito de acordar durante a noite. O chá de alface, ele é rico em magnésio, zinco, ferro e potássio. Além de diversas outras vitaminas e minerais, o alface possui substâncias consideradas calmantes. Seus principais benefícios são ação calmante, ajuda na redução da pressão arterial, elimina o estresse e ajuda a liberar a endorfina, que causa a sensação de bem-estar. E para preparar esse chá é muito fácil, gente. Você vai precisar de cinco folhas de alface, junto com o talo. Pode ser qualquer alface, tá? Crespa, lisa, qualquer um. E um litro de água. Aqueça a água em uma panela. Assim que começar a levantar fervura, adicione as folhas, desligue o fogo e deixe a panela tampada até amornar o chá. E você deve tomar esse chá 30 minutos antes de se deitar. Vocês vão ver que incrível que é esse chá. Funciona de verdade. Façam aí e depois me conte, ok? E aí, gostaram da dica? Se sim, deixe o seu amei e compartilha com todos os seus amigos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo!